E você sabe o que é um mestre da cultura popular? É uma pessoa reconhecida na comunidade onde mora por fazer trabalhos que mantêm a tradição. Pode ser em várias áreas, cerâmica, bordados, música. É o caso do mestre Dico, que aos 77 anos de idade, fabrica instrumentos musicais e repassa o conhecimento para novas gerações. Iniciativas como essa concorrem a prêmio do Ministério da Cultura. No repertório, a polca, um ritmo paraguaio. Pai e filho, músicos, tocam lado a lado viola e violão. Aos 77 anos, seu João Pedro da Silva, mais conhecido como mestre Dico, é músico desde a infância. Fui incentivado pela fabricação do instrumento que meu pai fazia e comecei a fazer algumas violas, que eu gostava muito de escutar o som da viola. E fiz, e estou até hoje no ramo de luthieria, né? Além de tocar, seu Dico é luthier, ou seja, fabrica instrumentos musicais. Ofício que aprendeu com o pai e que pretende passar para outras gerações. Muita coisa já morreu, muito conhecimento, muitos músicos daquela época já morreram e deixaram muitos músicos também, né? E então a gente espera viver mais uns anos para ensinar mais ainda. A escolha da madeira é o passo inicial e interfere diretamente no som. A produção é personalizada, sempre por encomenda. A oficina fabrica instrumentos musicais de alta qualidade com preços mais acessíveis à população. Uma forma de incentivar a cultura. Nós estamos fabricando instrumentos, vamos dizer assim, para um cara, uma pessoa bem famosa, ou para uma pessoa desconhecida que gosta do instrumento, que é um instrumento bom. Claro, se você usar um material mais acessível, mais barato, o instrumento vai barateando, né? A mão de obra que a gente emprega, tanto faz se for uma madeira já em extinção, ou uma madeira caríssima, a mão de obra, o acabamento, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente aplicar uma madeira mais simples. Então a qualidade não vai perder qualidade. Iniciativas como esta do Mestre Dico vão receber incentivo federal, com uma premiação em dinheiro. No total vão ser distribuídos 5 milhões de reais. É o prêmio Culturas Populares. A gente espera como resultado também o mapeamento das inúmeras práticas que são feitas. Ou seja, cada vez que a gente lança um prêmio, nem todas as pessoas são premiadas, que é um processo de seleção das práticas que ele já faz. No entanto, você tem ali um mapa e um registro muito rico das práticas que esses grupos estão fazendo, o que essas pessoas estão fazendo. De acordo com o Ministério da Cultura, vão ser selecionados 350 projetos de cultura popular. As inscrições podem ser feitas até 5 de abril. Então o prêmio, na verdade, é uma forma de reconhecer e garantir o direito de acesso aos recursos públicos por essas comunidades, por esses grupos, que em sua maioria não tem, reconhecer um direito e fomentar essa prática como outras práticas existentes que têm o mesmo direito de ser reconhecidas e de ser fomentadas. Foi um incentivo grande que eu tive. O valor monetário, nem tanto, mas o valor que a gente teve de receber aquele prêmio foi muito maior do que talvez até o dinheiro. Mas para mim o dinheiro serviu muito porque eu comprei algumas máquinas que precisavam, que faltavam. mais informações sobre os recursos disponibilizados pelo Ministério da Cultura estão na internet. Obrigado, gente. Obrigado, gente.